Música Galera, Mega Drive ligado aqui, ó Receptor Já tá pareado com o controle aqui, o SN30 Pro Vou dar só um start aqui Esperar de sincronizar Aí galera, já tá funcionando Funcionando como o controle de 3 botões Porque eu vou entrar aqui no jogo que tem 3 botões Como Street of Red Galera, vocês estão ligados, né O controle da 8B2 é aqui no canal Jacones Game Aqui tem muitos vídeos, galera, sobre esse controle da 8B2 Dá uma olhadinha aí nos meus vídeos Você vai conseguir tirar Todas as suas dúvidas, se tiver alguma dúvida Posta aqui nos comentários, que talvez eu possa te ajudar Também Aumentar aqui um pouco o volume Vamos lá, tá funcionando, escolhi aqui o Axion Aí galera, funcionando de boa aqui De pad, o analógico também Start Então ele se comporta com o controle de 3 botões Porque eu tô com um jogo que é pra 3 botões No Street of Red Se eu colocar um jogo de 6 botões, então Os outros botões de ombro, X, tudo vai funcionar aí também Com configuração diferente, né Mas vai funcionar Mais uma opção aí pra você jogar no Mega Drive Se você tiver o receptor Bluetooth Aqui tem um modo turbo Que você pode ligar também, ó Desligar na hora que você quiser Qualquer um desses botões Beleza? Então é isso aí galera, se tá chegando agora Se inscreve no canal Deixe o seu like Ative o sininho de notificações Vamos ajudar o canal aí galera Vamos deixar o canal parar, beleza? Faça seus comentários aí Então pode ser que gere mais conteúdo Dependendo do seu comentário Olha aí O B é como se fosse o B mesmo O A é como se fosse o C E o Y é como se fosse o A E naquela sequência, né Na horizontal Então é isso aí galera Foi um videozinho rápido Só mostrando pra vocês Que o conteúdo SN30 Pro Funciona no Mega Drive E Falou pessoal E E E E E E E E